Vamos pra próxima autópsia, saco flow Morte pra mostrar que a sorte não é joca em pool Saco som, racha bons, sufoco, baixo tom Quer levar meu dom sem pagar o show Fecha a boca pra poder falar comigo Até porque eu sou perturbado e nem escuto pelo ouvido Eu vou trabalhar no seu cochilo Até porque sou agoniado, trabalho pra manter o estilo Locação, país do calor, quantas horas são Quantos anos sou, quanta oração Promissor, voz e pancadão, voz e coração Pra aumentar o cordão, morrer menos sonho, viver menos dor Sobre o rap em suma, faço rap ou suma Rap funciona, tanta rigidez no rap Verbo flexiona, faço rap ou durma Não decepciona a turma Aos que se rotulam, não me impressionam Na reunião fizemos um som, carai saiu foi outro hit Remetente coração, destinatário sem cópia pra street Aqui não tem vacilão, nem otário Acredite, não é conspiração, mas vamo dominar as sete bits Ouve esse som e agora diz, alá Será que o do convolto dessa vez é pra ficar? Rapá, melhor se acostumar e aceitar Tá acontecendo, bagulho é real, não é igual a série que tu anda vendo Rá, nós tamo aqui prevalecendo Legal, tá tendo, do lote mais pesado especial do momento Melhor espécie se desenvolvendo e crescendo Toda a conexão que vem de dentro de um barril E vem de dentro de um barril Não é tráfico de fuzil E também não é o que tem na vila dos Chaves É raridade igual vinil Lírica do Freud e tio Junto com a do Bob não tem piedade Cada qual com o seu valor Trabalhar pelo seu valor O principal é o seu valor O seu valor Trabalhar pelo seu valor O principal é o seu valor É Cada qual com o seu valor O seu valor Só parar pra ver Vamos aos negócios Cê ainda vai entender que eles são magro e eu só olho S.O.S. Terra chamando Bob É o rap fazendo a união de Isaac Newton, Einstein e Freud Com o passar dos anos cansei de fazer o carro pegar no tranco A vida é um filme sem corte Ah, então corta, mano Vente-se aqui ideias corrompíveis Valores volúveis, conceitos voláteis Dos versos de ouvir os ouvidos surdos Olhares retratos Quero mais que cê fique Compreenda tudo até as coisas mais improváveis Quem foi que disse que as coisas desse mundo viriam tão fáceis? Admita que precisa Dá-me ajuda Assuma Sei que cê emociona Sei que eu falo te assusta Se te frustra Te assombra Sua maquiagem não anula Sua interpretação tão burra Tão tonta Nem seu medo muda Essa situação estranha Videabula Minha rima infecciona Cê soluça Meu verso soluciona E foda-se Minha rima infecciona Minha rima infecciona Minha rima infecciona